E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gian, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta aí com o nosso Euro Truck Simulator 2, né? E hoje eu vou estar apresentando para vocês aí o G6. É um ônibus, eu vou tirar aqui para vocês verem aqui, né? Tem algumas skins, já tem algumas skins nele, né? Que já vem. Está no site do parceiro para fazer download, mundoits2.playsgames.com, né? Vai estar na descrição do vídeo, é só copiar ou clicar lá no link e vocês vão direto no site do parceiro, beleza? E no decorrer da semana, a equipe lá do site do parceiro estão criando algumas skins para esse mesmo ônibus, Mas é skin de gamers, né? Com vários games bacanas aí para o lado de fora do caminhão. Então, aguardem que assim que estiver pronto, eu vou colocar aí para falar para vocês e vocês podem ir lá no site e fazer o download também, beleza? Então, eu já carreguei os andantes aqui, né? Para fazer o transporte deles. Está aqui, ó. Passageiro. 3 toneladas. Os andantes estão pesadinhos, rapaz. Comeram muito. É sexta-feira, 11 horas da manhã e eu tenho que entregar esses andantes aqui no sábado até 9h47 da manhã. Então, temos aí 22 horas e 31 minutos restantes, beleza? E o trajeto aí é de 542 quilômetros. E como sempre, não poderia estar faltando. Eu estou com dois colegas aqui meus, amigos, né? É o Rafael Gameplay e o Luquinha. Ô, pessoal. Eu vou estar saindo aqui. Aí vocês já dão um alô aí. Depois do alô, vocês já podem falar o que vocês estão carregando, beleza? Beleza? Beleza, Rafael? Beleza. Então, tá bom. Eu já estou saindo da empresa aqui. Vocês podem dar um alô, pessoal, e falar o que vocês estão carregando. Manda vir aí. Pode falar, Rafael. Então, pessoal. Estou levando troncos, 16 toneladas, 450 quilômetros. Espera aí, rapidinho. Estou levando tratores, 13 toneladas, 749 quilômetros. É, mas são 200 de balsa. Ah, entendeu. É, porque o meu é 545, daí vai demorar para você chegar um pouquinho, né? O Rafael, eu não entendi quantos quilômetros você pegou. 450. Ah, você vai chegar primeiro, então. Mas não pega nada. Vou bem devagar aqui. Não. Chegando lá, descarrega. Daí você vai colocando ideia com a gente aí. Bem bacana, né? É isso que interessa para a gente aí, né? A participação de vocês. Bom, pessoal. Eu estou fazendo essa gravação aqui no domingo, né? Esse vídeo, com certeza, vai estar saindo segunda-feira para vocês. Mas já vou deixar a dica bem bacana aqui para o pessoal que não tem o jogo original, tá? Nesse exato momento, eu dei uma olhadinha na Steam lá. Está em promoção o Eurotluck, né? Está faltando 40 horas para terminar a promoção. Está R$ 6,90. Só o jogo. Sem a DLC, que é o mapa, né? Indo para o leste. E com a DLC, está R$ 9,99. R$ 10,00, tá? Então, quem não tem o jogo original, aproveita essa promoção. Corra lá na Steam. Que agora, conforme eu falei, deve ser segunda-feira. Vocês devem estar assistindo esse vídeo. Deve estar faltando mais ou menos umas 25 horas para terminar a promoção. Então, não perca tempo. Corra lá e compra o seu. Porque daí vocês não precisam ficar se preocupando. Quem tem um jogo alternativo aí, né? De ficar procurando crack sempre quando o jogo atualiza, né? Fica pegando vírus no computador aí. Então, quem curte o jogo, vale a pena comprar. É outra chance que a skin está te dando aí para ter o Aerotluck original. Beleza? Então, corra lá. Ok? Era isso aí que eu queria dizer para vocês. O ônibus G6 aí. Vocês encontram lá no site do parceiro. Com essas skins aí. Deve ter umas 7 ou 8 skins. E depois, quando eles lançarem lá a skin de gamers. Eu vou estar fazendo um vídeo mostrando a skin para vocês também. Também. Beleza? E agora, o esquema aqui é a gente trocar ideia aí com nossos amigos aí, né? Que é tipo um comboinho que a gente faz aí. O jogo não tem online. Então, a gente vai trocando ideia para passar o tempo na viagem aí, né? E mais uma coisinha antes de conversar com o Luquinho e com o Rafael aí. O mapa RBR já soltou mais uma imagem lá no site deles, né? Que é a cidade de São Paulo e Barueri. Tá? E conforme o Wagner falou. Que eu já venho falando nos vídeos anteriores. Ele falou que duas semanas depois do patch oficial. Ele iria estar lançando o mapa RBR. Então, na minha conta, falta 4 dias para completar 2 semanas. Eu estou muito ansioso. O mapa é bem bacana. Os dois que estão aí comigo podem estar confirmando isso aí, tá? Então, também vale a pena vocês comprarem, né? Eu já vou deixar aqui. R$ 20,00 para download. E R$ 30,00 para você encomendar o CD. A mídia física, né? Que vai vir com uma capinha, tudo bonitinho, né? Então, a escolha é de vocês, tá? E o busão tá... Ih, rapaz! Galera, olha o que aconteceu aqui. Como é que eu faço agora? Hã? O que eu tenho que fazer aqui? O que deu, hein? O que eu tenho que fazer aqui? O que aconteceu, Jean? Adivinha. Se vocês adivinhar, eu te dou um doce. É... Você bateu? Não, bati. Eu vou ter que empurrar esses caminhões daqui. Nossa. O que você tinha falado aí, Jean? Do... Do mapa aí. Falta 4 dias. Aí eu vi lá, numa postagem dele, que essa semana ia sair as pré-vendas do mapa. Ah, fala sério, né, galera? O que eu faço? Xingo? Berro? Don't creeper? O que eu faço aqui? Saia por cima. Não, entrei na cancela errada, né? Faz parte. Faz parte. Pessoal, desculpa aí, mas... Já viu, né? Motorista novato. Acontece isso mesmo. Tamo aí. Sabe o que eu precisei fazer, galera? Vocês não acreditam. Adivinha aí que eu dou um pirulito pra vocês. Ô, louco! Tá meio difícil. Adivinha o que aconteceu? Você bateu? Tá com trânsito? Não. Isso aí é bom ter acontecido isso aí pro pessoal também depois não ir lá no site do parceiro fazer a reclamação que não tá funcionando, né? Então, todo mundo viu aí no vídeo. Eu precisei fazer aquilo. Eu não sou de fazer isso, né? Mas eu precisei. Todo mundo viu. É que quando você chega num pedágio, né? O certo é você sempre cair, né? Caminhoneiro, o ônibus cair na sua mão direita no pedágio, né? Eu caí na minha mão direita mas eu entrei na segunda cancela. Então, quando eu tava chegando perto da cancela onde tem um símbolo pra gente pagar o pedágio o ônibus não alcançou pra acender o símbolo pra você fazer o pagamento. Então, chegou um caminhão atrás de mim aí não tinha como eu abrir a cancela não tinha como eu dar ré. Aí, o que que eu fiz? Fui o brigado da ré empurrando o caminhão pra mim entrar na cancela a par. E a cancela a par vocês depois podem até estar assistindo o vídeo o símbolo de de você pagar ela fica um pouco bem antes da cancela. Então, quer dizer aí o busão alcançou pra mim fazer o pagamento, entendeu? E na outra não alcançava. Entendeu? Entendemos. Então, foi bom acontecer isso aí porque eu tenho quase certeza que alguém ia fazer o download desse mod e depois não ia conseguir passar a cancela aí teria ia estar indo lá no site falando assim pô, tá bugado o ônibus e não tá tem que pegar a cancela a última cancela do lado direito beleza? É isso aí acontece pessoal porque aqui conforme eu sempre falo pros meus inscritos nada é editado quando acontece alguma coisa de erro eu deixo pra vocês verem realmente como é jogado o jogo tem aquelas pessoas que vai lá bate vai lá edita o jogo edita a gameplay acontece alguma coisa vai lá edita a gameplay e aqui não aqui o que aconteceu eu deixo eu deixo pra vocês verem como eu jogo realmente beleza? Bom Rafael tem alguma coisa aí pode mandar vim o Luquim falar alguma coisa pra gente ir tocando a viagem você acabou de falar aqui Jean eu fui eu tô no rodovia aqui mas o carrinho saiu entrando aqui que não queria saber de nada não queria saber de nada entrou na sua frente? é saiu entrando na minha frente eu fui brigado por subir pro barranco deu dano na carga no caminhão você tá louco vai vendo vai vendo e aí Rafael sua viagem tá de boa? tá tá calmo aqui tá calmo então por enquanto né que às vezes parece uma surpresa pra nós e tem certeza que os que os proprietários desses tratores aqui vão ficar muito nervosos porque a carga deu 15% nossa deu 15% a carga ainda? é porque eu subi no canteiro assim né a carga saiu pulando nem pula-pula vai ter que parar lá e arrumar outro ator cara sei como é que é bom pessoal é a primeira vez que o Rafael tá participando de uma gameplay minha né faz tempo que eu tenho amizade com ele aí e conforme eu sempre falo né a oportunidade aparece pra todo mundo participar na minha gameplay pode ter certeza disso tá e é só ter paciência que eu convido o Luquinho também faz tempo que eu tenho amizade com ele aí né eu já tentei gravar com o Luquinho né Luquinho duas, três vezes aí mas houve alguns problemas aí né acabar a luz na hora da gravação o jogo travou pro cari-mod e o Luquinho ficava com raiva tá louco só comigo acontece isso mas fazer o que né faz parte aí eu peguei e falei pro Luquinho Luquinho fica tranquilo que uma hora você participe então hoje eu cheguei lá ele tava online fui lá convidei ele convidei o Rafael e tamo aí nessa viagem e vamos que vamos pessoal só não fica quieto pra mim não dormir não hein ah mentira aconteceu comigo agora não sabe o que aconteceu comigo Jean o que aconteceu entrei na rua errada agora eu tenho que voltar tudo tá aparecendo alguém que eu conheço rapaz conhece o Jean do canal 3Games ele é o rei de fazer isso aí cara passar o lugar conheço não não é um carinho que tem um canal aí no YouTube fala pra caramba cara tem a língua eu fui pegar eu fui pegar a carga lá eu fui lá e fiquei esperando esqueci de pegar a carga eu fui voltar um tiquinho pegar a carga Rafael você tá quietinho hein você tá concentrado viajando é o carrinho freou aqui eu dei com tudo atrás dele eita só foi Jean falar que a viagem tava calma falei pra você acontece alguns desprevistos na viagem viu só viu só deixa eu tirar aqui a campo lá de fora pra vocês pessoal pra vocês poderem estar vendo o busão bacana aí né ó reunidas qual que é a skin dele ele tem algum skin não é não tem skin tem skin é da reunidas né empresa reunidas acho que tem da São Geraldo também ó tá bem bacana aí pessoal beleza então corra lá no site do parceiro lá faça o seu download lembrando né o site do parceiro costuma testar os mods né eu até ia falar nossa eles não testaram no pedágio só que daí eu resolvi dar uma ré porque eu me lembro que um inscrito pegou e falou assim pra mim Jean tenta entrar sempre na última cancela da mão direita aí foi aonde eu resolvi empurrar o caminhão que tava atrás de mim peguei a última cancela e funcionou né então tá aí a prova né então o Edson testa os mods né ele não posta as coisas sem testar então é lógico ele não vai testar né jogando o mod aí 4, 5 horas né mas ele joga lá mais ou menos uns 20 minutos com o mod pra testar tudo ok ele libera pra download quando alguém posta ó aconteceu isso é aonde ele faz o teste é onde deu o erro que essa pessoa falou e se realmente tá com problema ele tira do ar lá do site dele beleza e aí falta quantos quilômetros pra vocês aí pra mim falta 500 e 62 que isso Luquim viu você Rafael não 160 é porque eu peguei ainda quanto 160 fala aí ô pé de chumbo 285 aqui e aí e aqui vai travando devagarzinho né mais um pedágio agora eu aprendi né vamos entrar aqui vamos ver se vai dar certo entrar atrás esse hospede aqui esperamos que dê aí ó pode ver que o emblema aqui é bem mais na frente da cancela é onde ele faz a liberação aí ó viu e da outra vez eu entrei do ladinho ali ele não alcançava esse símbolo verde então tá explicado agora né é bom pra aprender ô Rafael vai devagar aí tira os dois pés de cima do acelerador coloca um só o cara pega junto os dois pés do lado do acelerador vai vendo é ah lembrar o pessoal aí né Rafael falei do mod falei de tudo aí pessoal pra poder jogar com o ônibus aqui igual eu fiz aqui é que quando eu comecei a gameplay eu não mostrei os andantes pro lado de fora do ônibus né é lá no site lá tem lá as skins e a hora que você for fazer o download do ônibus embaixo do botão de download do ônibus tem o download dos passageiros então você tem que fazer o download do passageiro também tá pega os dois arquivos descompacta o ônibus joga dentro da pasta mod depois descompacta o passageiro e joga dentro da pasta mod também tá dentro do jogo você ativa o ônibus a skin e o passageiro beleza e lembrando o pessoal aí também que o Edson deixou avisado aí que quem tiver usando o pack de carga da Jayscat tem que desabilitar ela porque senão não funciona ok ok Jean qual caminhão que você está aí eu tô com ônibus filho tô com luzão tô com luzão que rico o Luquim tá aparecendo uns inscritos meu aí fala assim pra mim Jean aonde abaixa o mod eu falo no vídeo ó no site parceiro tá na descrição agora eu tô falando do busão que eu precisei da réa lá no no pedágio que o busão não tava alcançando o Luquim vem e fala assim que caminhão que eu tô você tá doido você tá doido Luquim hoje é domingo né sabe não precisa tomar cachaça filho ai bati ó lá tô falando você que tá meio doidão tá batendo da hora ah o pessoal também tá me perguntando aí qual o mod que eu tô usando de gráfico né pessoal eu não tô usando mod nenhum de gráfico mais tá esse é de rico não não cara eu até eu até tava usando dava dica pro pessoal aí né mas conforme o Erotluck foi atualizando eles começaram a modificar os caminhos de alguns arquivos dentro da pasta base né e o pessoal que monta esses mods de gráfico eu não sei o que aconteceu que eu já fiz o teste com dois mods de gráfico e pra mim não ficou legal pra mim não ficou legal tem gente que joga e fala bacana tá legal mas pra mim não deu legal então resolvi de não jogar mais com nenhum mod de gráfico tá tô usando a minha placa de vídeo pura aqui né seca sem nada beleza senão o pessoal fica comentando aí qual é o mod gráfico qual é o mod gráfico então já tô dando a minha explicação e outra coisa na edição de vídeo eu dou uma melhorada no gráfico tá então antes que alguém pergunta né mas o meu gráfico não fica desse jeito então além da minha placa de vídeo e ajudar na hora que eu faço edição de vídeo eu também melhoro o vídeo na edição tá tudo isso pra vocês né o meu cachorro de novo latino né ele gosta de sair no ele ele adivinha a hora que eu tô gravando pessoal vocês tão escutando aí o Lucas e o sim estão escutando aí ele adivinha a hora que eu vou gravar cara o Jean tá gravando vou lá no cantinho da janela na sala onde ele grava vou lá que lá marvado é eu fico eu fico aqui às vezes o dia aqui e ele não late é só eu gravar ele vem aqui latir impressionante o cara quer ser famoso deixa ele aí é o pessoal já até acostumou e aí Jean o cachorro não veio no vídeo hoje é no começo aí do nosso canal e todo mundo queria conhecer a senhora Tlase Games eu apresentei em um ano de canal né agora de tanto tá falando cachorro daqui a pouco a galera vai colocar aí Jean precisa do cachorro pra gente aí queremos conhecer o cachorro do Tlase Games ô louco é tá quantos quilômetros aí por hora já aqui eu tô andando na fase 100 110 o busão não corre muito né é porque se for na realidade fi o que que sua mulher falou tá meio tá meio embaçado é é assim né tartaruga né 190 190 não é se assistiu a live se assistiu a live de sábado sem ser a live de sexto aonde eu apresentei a minha esposa então se assistiu eu jogando o grid lá no volante chama eu de tartaruga chama eu de tartaruga no começo você nossa senhora o carro foi na minha frente repei o caminhão aqui olha Luquinha é a quarta vez que eu tô tentando você bater não velho agora o caminh o carro nem dá seta ele sai entrando é nada não coloca a culpa na seta do carro não ô louco 154 km aqui pessoal e vocês aí 50 aqui é me travando né é 429 que isso olha lá o Rafael 50 é vou andar 50 também agora bom se falta 50 você tem que andar 5 por hora agora ô louco do jeito que aqui vai em algumas partes vai travando o que eu pensei da Xuxa né todo mundo sabe pensei da Xuxa ou positivo 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 então positivo positivo me embolou todo aqui agora ainda bem que eu respondi ah vou tomar multa aqui 30 por hora como é que eu vou andar numa rodovidos aqui 30 por hora o jogo tá ficando louco rafael o motor desconcentrado não fala nada não é eu fazendo a curva aqui eu fazendo a curva aqui fechada um cara com uma carga grande bateu tudo em mim ô louco ele bateu no você ou você bateu nele é a carga dele pegou no meu caminhão aí ó viu só ó o pé de chumbo sempre tem a descumba do outro descumba descumba agora essa palavra não foi eu que criei foi o lucas na rede você tem que perguntar pra ele o que significa descumba bom vamos ter que virar aqui esse ônibus é comprido vamos ver se eu consigo virar bacana aqui sem bater né porque pra distorçar esse bondão aqui é difícil rapaz opa já tá na cidade já não tô passando por dentro de uma cidade que mais não é a cidade onde que eu vou descarregar os andantes não o pessoal aqui tá reclamando de fome rapaz o motorista lerdo saíram do serviço lá né peguei da empresa né tô trazendo eles embora aqui estão tudo morrendo de fome lá atrás lá eita tô doido parênteses na verde saindo vermelho eita bom pessoal pra quem não sabe também né é o o rafael que tá aí né gameplay se tornou parceiro lá do site do mundo ets né mundo ets 2.3 games é aonde é feito a postagem dos vídeos dele né ele também tem um canal aí no youtube né vai tá na descrição né do vídeo aí o canal dele ele também faz gameplay aí do era truck né por isso que ele se tornou parceiro ótima qualidade de vídeo de áudio então quem quiser conhecer o canal dele tá na descrição do vídeo do vídeo aí o link beleza se já sabe né quem gostar do canal se inscreve dê o seu like né deixa nos comentários lá e é bem bacana beleza bem vindo aí viu rafael no site aí do opa antes que o pessoal pergunte também né como é que se torna parceiro do mundo ITS lá pessoal é tem um menuzinho de contato lá no site é só você mandar um e-mail lá para aquele contato lá né que é praticamente um e-mail é falando que você quer se tornar parceiro e deixando o link do seu canal né o Edson vai tá entrando no seu canal e vai tá verificando a qualidade do seu vídeo né o jeito que você se comunica com os seus inscritos e ver se tem um áudio bacana aí caso você seja aprovado ele entra em contato com você e te dá essa oportunidade beleza é o mundo ITS lá o site lá tá sempre renovando né fizeram aí uma equipe bacana de mods né os caras desenvolvem mod lá tanto no Zé Modele como skin de várias coisas aí né vários caminhão de trailer então ele tá sempre renovando e mais uma vez dando oportunidade pra alguém se tornar parceiro beleza e aí já chegou mano 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 aqui ah falei e o seu Luquim bateu de novo quer ver não acabei de entrar na balsa ah agora só falta a balsa afundar ah ele só fala que bate caminhão bate caminhão bate caminhão agora entrei na balsa a balsa afunda tá doido é eu peguei um segonheiro na minha frente que ele vai me atrasar a viagem ô tio aperte o pé não 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 dá me pegar o embalo pra me cortar ele aqui pessoal acho que vai vincar vamos ver se vai dar não vem vindo carro vou frear aqui acabei perdendo o embalo tentei cortar o caminhão perdi o embalo já tô chegando a empresa aqui 20km é isso aí pronto carga entregue excelente excelente né Luquim vai chegar lá que pena que não vai dar tempo pra terminar a viagem dele vai estar assim ruim barbeiro tá faltando 210 aqui ainda a pressa é inimiga da perfeição cara não adianta correr só dança tá certo tem hora que a gente tem que dar uma pisadinha mesmo né mas tem que ser de boa com cautela o ruído do busão cara que não dá pra ver direito os vidros aqui do lado direito cara ah eu vou passar se eu bater não é culpa minha ah o carrinho deixou passar tudo quieto aí rapaz vamos falar aí eu vou dormir aqui no volante eu nunca vi isso cara nossa eu me agarrei no trânsito aqui que tá absurdamente absurdamente absurdo ó louco vai vendo já cheguei na cidade eu tô na contramão que isso já não faz isso não fio 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 na inglaterra reino unido não pensei que era piso de mão dupla acabei esquecendo tem que ficar atleta de ciganheiro aqui cara abriu o semáforo carrinho tá querendo virar vai fechar o semáforo de novo e não vai virar scs né scs seus clássicos olha lá o carrinho passou um sinal vermelho cara que isso vi olha o trem passando aqui do nosso lado aqui ó vou até tirar campo lá de fora olha lá maria fumaça aí ó locomotiva é elétrico é elétrico o trem pensei que fosse uma maria fumaça bom estamos chegando aqui se você ganhar não parar no sinaleiro de novo ali né com certeza ele vai parar se tiver outro sinaleiro né acho que não tem não é não tem plansinete essa é a empresa chegamos vamos dar uma reduzida aqui né já chegou Jean opa vou manobrar o busão aqui e Jean só pra deixar aí marcada aí é Biel não caiu não estamos aqui vamos tentar estacionar esse busão aqui que é meio difícil busão diferente caminhão pessoal não é igual caminhão não se não o pessoal fica pensando que é igual caminhão conforme eu falei a direção dele até a direção dele aqui é diferente de você estar manobrando aí olha lá a placa a placa voadora ali rapaz rapaz tá doido é rapaz tem uma placa voadora ali e não vai deixar estacionar também só pode não deixar estacionar quer ver olha lá não vai deixar estacionar pessoal tirei a campo lá de fora porque não está deixando estacionar vou bater lá atrás não vai acender a luz tá vendo então já posso reclamar pro Edson lá o que que tá pegando vamos ver vamos ver se eu vou poder reclamar ó não acende a luz verde ó pra me descarregar tá vendo então vocês estão de prova né eu tô tentando estacionar e não tá funcionando beleza então é uma reclamação básica não vamos ganhar ponto de estacionamento aqui ó vou bater lá não vai mais beleza então do pedágio a gente descobriu que é só entrar no último pedágio agora estacionar aqui tá com problema ok então vamos descarregar esses andantes aqui assim mesmo deixa eu entrar aqui dentro ó soltei a carga você viu lá você viu tirar a campo lá de fora ó a carga tudo bugado aqui ó os passageiros aí ó eita nóis ó a galera fazendo surubo dentro do bondão que isso ó lá vai o bondão chacoaiando nem louco aí ó ó ó louco nossa que isso a surubada aqui dentro vai bom vamos vamos ter que desligar aqui vamos chacoaiar aí né a galera ainda continua no busão chacoaiando o busão aí ó alô glória beleza eu vou falar com o Edson o que aconteceu e depois no próximo vídeo eu falo pra vocês a hora que eu for apresentar a nova skin pra esse ônibus aí beleza o Rafael quer deixar um recado pessoal aí curto rápido pode falar só quero agradecer o convite né já e o pessoal tá acessando aí meu canal que vai tá na descrição se gostar se inscreve e eu trago tudo aí dos simuladores então é isso obrigado aí já beleza e aí Luquinho eu queria te agradecer por ter participado do vídeo aí e fala pro pessoal que deixe seu like favorito aí e se não é inscrito se inscreva-se beleza boa agradeço vocês dois muito obrigado mesmo e tamo junto bom é isso aí pessoal quem gostou do vídeo aquele joinha compartilha o vídeo favorita o vídeo pra ajudar na divulgação do canal né e quem não for inscrito só clicar no botãozinho abaixo aí ó pra tá se inscrevendo e tá acompanhando o canal beleza eu vou ficando por aqui então um forte abraço a todos valeu e fui e e e e e e e e e Legenda por Sônia Ruberti